O Cauê Costa é o gestor comercial aqui da Electra. Electra já esteve conosco aqui em alguns eventos de golfe. Eles têm vários tipos de mobilidade elétrica, inclusive o que todos adoram, que é o Tesla, que é o carro mais evoluído, quando se fala em carro elétrico, hoje produzido no mundo. E Cauê, está chamando muita atenção esse patinete portátil aqui que vocês estão lançando aqui. Sim, certo. Essa é uma super novidade que a gente trouxe direto da Califórnia. É o patinete em motor. Ele tem acelerador manual, freio a disco, 25 km de velocidade final e 25 de autonomia. Sem falar na praticidade dele, Otávio, que você dobra ele e ele fica muito compacto. Você consegue levar ele no porta-mala do carro? Leva para viagens no porta-mala, entra em transporte público, metrô, ônibus. E uma viagem, se você quiser embarcar com ele dentro do avião, você consegue? Sim, depende da política da empresa aérea, você consegue despachar. Sim. Então você já sai com a sua mobilidade aqui do Brasil, se você quiser viajar. Chegou lá, desembarcou, abriu ele e consegue rodar. Sem falar que ele também é um produto que usa para adultos e crianças, porque você tem regulagens de altura. E é seguro, né? Muito seguro, três rodas, dá bastante estabilidade. A gente também tem uma promoção especial para quem for lá na Electra, né? Com certeza. Você consegue fazer ele em dez vezes sem juros. Dez vezes sem juros no cartão de crédito. No cartão de crédito. Isso, divido lá na loja. A gente também tem espaço para test drive de qualquer produto que você quiser ir lá na loja, a gente pode testar. No fundo da loja a gente tem um ambiente agradável, um jardim que dá para a gente testar todos os produtos. Que fica aqui em São Paulo. A nossa loja fica na Avenida Europa, número 615, no Jardim Europa. www.electramotorsbrasil.com.br Tá bom. Obrigado, Cauê, mais uma vez. Obrigado você, Otávio, mais uma vez. Tchau, tchau, tchau.